Fala lindas e lindas do canal Milena Nogueira, beleza? Bom, hoje estou aqui com o conteúdo inusitado no canal Milena Nogueira e dessa vez eu vou estar ajudando a você a escolher o equipamento correto para você começar a sua carreira como DJ, como editor musical e eu vou estar compartilhando um pouco da minha experiência e espero ajudar você, beleza? Por isso, solta a vinheta! Então, antes da gente começar o bate-papo de hoje, eu quero agradecer primeiramente aos 30 mil inscritos satisfação total, galera, nunca pensei que meu canal cresceria dessa forma mas eu pensei o que? Depende muito da pessoa pelo esforço dela, pelo desempenho dela então, satisfação, galera! Se você não é inscrito, se inscreva, se tem vídeo todo mês, né? Quando eu posto, eu coloco ele toda semana, de duas em duas semanas, é a média e se você é um inscrito, cara, só ativa o sininho que você vai ser notificado com todos os vídeos que sair, beleza? Bom, vamos ao que interessa, sem muita enrolação Bom, pra quem não sabe, eu virei DJ recentemente, né? Eu tocava socialmente, em casa, né? Sempre deu uma estudada porque eu sempre gostei de música eletrônica e ultimamente eu botei as caras, tanto que eu tô tocando há um mês e meio dois no máximo aí em algumas tabacarias aqui, em São Mateus algumas festas privadas, né? Que me contratam E, cara, tá sendo muito legal mesmo essa experiência e eu tô produzindo algumas músicas, alguns remixes pretendo lançar pelo menos uma até o final desse ano, é a minha meta e é isso aí, galera! E como eu iniciei essa carreira de DJ recentemente eu precisava de um equipamento, né? Pra desenvolver o trabalho nas festas nos eventos que me contratam e com isso, o meu amigo, ele me emprestou uma controladora que foi essa daqui É a famosa DDJ o Ego, acho que é assim que se pronuncia da Pioner e ela foi a primeira controladora que eu tive contato não tenho o que reclamar, galera, de verdade ela está em torno de 700 a 1000 reais varia do local que você vai comprar e não tenho o que reclamar, de verdade, ó tem os botões dos efeitos aqui que você pode colocar o Coo e o Play separadamente é difícil de você confundir esses botões com esse, né? o que acontece com algumas controladoras que tem aí no mercado aqui você vai ter os efeitos que você vai poder aplicar também durante a sua mixagem e, meu, de verdade a experiência que eu tive com essa controladora não tenho o que reclamar, de verdade eu só não fiquei com ela porque ela é do meu amigo então eu preferi investir em um equipamento, né? para mim e com isso chegou a filhona, né? chegou hoje e por que eu estou compartilhando isso com você? porque, meu, é uma nova experiência eu quero compartilhar tudo com vocês beleza, galera? e se der certo essa carreira de dirigente produtora musical vocês vão estar acompanhando tudo e é isso então vamos abrir a minha nova filha deixa eu dizer que te amo deixa eu gostar de você isso me acalma me acolhe a alma isso me ajuda a viver amor, I love you amor, I love you amor, I love you amor, I love you a gente conhece eu tão bom tempo mas eu te considero pacas tá bom, vai sem enrolação cada rasgada é um choro ah o povo vai precisar de choro caminhar porque você não sabe a emoção que é receber uma DDJ SB3 novinha na caixa lindérima minha filha nova bom, família está aqui e eu vou falar o porquê que eu comprei ela vamos abrir então, né depois de uma multa aqui contra a caixa 10 a 0 para ela nossa, ela cai no chão imagina mentira, galera então aqui, ó manual tudo novo como vocês podem ver então, galera essa é a famosa SB3 da Cerato, tá? da Cerato bom, vamos começar o bate-papo então por que eu escolhi essa? eu estava em dúvida entre a SB2 e a RB né que é da Recordbox que é outro programa que você utiliza para remixar as músicas né e tudo mais eu tinha comprado a SB2 sim, eu tinha comprado tinha passado no cartão de crédito e lançou essa a gente que lançou essa meu óculos ninguém sai meu óculos eu cancelei e tals e o qual qual é o benefício de eu ter cancelado ter esperado um pouco mais pegado essa o designer dela está muito bom aqui, ó não sei se vocês se recordam da CDJ a famosa CDJ né que todo DJ ama tocar o Play e o Cui né separadamente aqui dos botões de pad e isso meu é uma coisa muito boa galera porque você não se confunde com os botões aqui porque na SB2 o Play se eu não me engano era aqui e o Cui aqui ou seja se você estivesse fazendo algum beat né aqui você podia simplesmente confundir é o designer dela também me agradou muito o tempo da música né onde você altera o BPM ele estava aqui veio pra cá tá aqui e tal os discos dela também muito bonito aqui você pode controlar o volume do headphone né do seu fone de ouvido pra fazer uma pré-escuta e cara perfeita perfeita amei de verdade a Pioner na SB3 arrasou então a minha escolha foi essa essa daqui ela foi em 1390 eu vou deixar o link aqui do Mercado Livre da onde eu comprei chega no perfeito estado tem garantia então galera essa foi a minha escolha minha primeira controladora de curida com sucesso que Deus me abençoe nessa nova jornada e meu acredita nos seus sonhos não desista eu estou acreditando nos meus sonhos tem aqui também a Wego se você não tem tanto dinheiro pra investir inicialmente né eu tive sorte porque meu amigo me emprestou ele me deixou um tempo com essa mas essa semana eu vou devolver pra ele no mesmo nos estados que ele me deu tem a Wego indicação também tá e a SB3 e vocês futuros produtores futuros DJs toda sorte do mundo vai sair muita coisa no decorrer deste ano em relação a música eletrônica tanto vídeo quanto música que é um dos meus focos lançar alguns remixes pra vocês algumas produções também não tenho tipo nossa 5 anos de experiência aí como DJ mas eu passo aqui o meu conhecimento para vocês espero que tenham gostado eu estou compartilhando aqui uma experiência muito legal com vocês se inscreva-se no canal dê joinha se você gostou se você tiver alguma dúvida pode perguntar aí embaixo que eu vou estar respondendo tá qualquer dúvida em relação a esse vídeo e é nóis família até a próxima tchau